A queda dos íons, seria mesmo aí o fim dos íons dragão chinês? Aqueles processadores, aqueles kits custo-benefício que a gente comprava lá no AliExpress que inclusive ainda encontra por um preço bem interessante Será que deixou de valer a pena comprar esse tipo de produto lá na China? Galera, não é novidade pra ninguém que com a entrada dessa crise que veio aqui no mundo produtos ficaram muito mais caros e uma das alternativas estava sendo a questão dos íons dragão chinês Aqueles processadores de servidor Esse aqui é um processador de servidor, ele tem um formato um pouco diferente de processadores normais Basicamente são processadores feitos pra trabalho, não para jogos São processadores que são fabricados com o intuito de rodar máquinas 24 horas por dia Estão fazendo algumas atividades relacionadas a workstation, a trabalhos Hoje a gente tem íons de um nível X E na China a gente conseguia encontrar íons mais antigos, sei lá, de 2014, de 2012, de 2016 Por um preço bem atraente E os chineses, né, com a sua tamanha genialidade Conseguiram fazer placas-mães, meio que Frankenstein e novas Funcionar esses processadores aqui O processador era barato, só que a placa-mãe sempre foi muito, mas muito cara E com isso eles conseguiam refazer essas placas-mães Como por exemplo, galera, olha só essa placa-mãe aqui, ó Da Jing Nui Parece uma placa-mãe top, tá? A gente olhando aqui, é uma placa-mãe top Olha isso, mano, tal Construção topada, tal Se você olha pra essa placa-mãe, você vai pensar Pô, uma placa dessa aí vai ser uns R$1.500 E cara, se a gente for ver, tipo, uma placa-mãe da ASUS, da Gigabyte Que era pra o soquete X99 ou X299 Eram placas realmente muito, mas muito cara Tipo, R$2.000 uma placa pra funcionar um bicho desse E isso é básica A top, sei lá, R$3.000, R$4.000 A depender do modelo Tocos chineses, né, com sua tamanha genialidade, como eu disse Conseguiram montar placas aqui Isso aqui é meio que uma placa nova, tal Porém com o soquete, né, reaproveitado Por R$470, cara Tem outras placas aqui, ó Que hoje tá R$300 Então, assim, é uma parada Querendo ou não, bem acessível Então, quando os preços subiram muito Foi uma das alternativas montar um PCG barato Com os processadores Xeon Dragão Chinês Inclusive, quem apelidou de Xeon Dragão Chinês Foi o Rodrigo Baltar Abraço aí pro Rodrigo, tá Ele aí conseguiu fundar esse nome no Brasil De Xeon Dragão Chinês Mas enfim, Yuri, vale a pena ainda? Não vale? Por que que vale? Por que que não vale? Realmente é a queda desses processadores? Caiu mesmo? Não tá compensando? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje Mas antes, conto muito com a sua força Deixa aquele likezão monstruoso Se inscreve no canal E logo, logo a gente tá batendo 100 mil inscritos Então, na moral, mano Me ajuda aí a bater essa meta de 100 mil inscritos Que inclusive vai rolar sorteio, tá Sorteio vai ser nessa sexta-feira Se você tá vendo esse vídeo agora E ainda não bateu a sexta-feira Dia 3 do 6 Então, participe, meu querido Link tá na descrição do sorteio do PC Gamer E você pode ganhar É isso E vamos lá pra mais um vídeo Opa! Quero ativar esse Windows aqui Vou procurar um macetezinho cabuloso Mas o que é isso, meu parceiro? GVGmall? O Windows 10 Pro saindo por apenas 55 reais? Hum? Saia agora da craqueagem Você também Compre o seu Windows original No site da GVGmall O Windows 10 Pro saindo por apenas 55 reais Utilizando o cupom LR18 Para 18% de desconto Links na descrição Compre lá, meu parceiro Bom, pessoal Esse aqui é o Xeon 2620 V3 Esse processador tava custando mais ou menos 150 reais E ele caiu muito de preço, cara Tá 47 conto um Xeon, tá 2620 V3 Isso aqui não é um processador fake nem nada É um processador de 47 reais Que ele entrega um desempenho Parelho ali a um Ryzen 1600 E um Ryzen 1600, como vocês podem ver, ó Tá 500 reais Então, olha a diferença de preço Ó, achei aqui um de 400 reais Contra o nosso Xeon de 47 reais E eles tem um desempenho bem parelho Olha só, pessoal Tô aqui num vídeo do Skandart Souza, tá Um brother nosso aqui do YouTube E olha só Ele fez um comparativo do Ryzen 1600 AF Contra o 2620 V3 com Unlock Olha só No CS aqui, por exemplo O 1600 AF faz 300 e poucos frames Ó, o 1600 tá fazendo 378 E o 2620 294 Pelo preço dos processadores, cara Tá um resultado bem legal Ó, Far Cry aqui, ó 106 versus 85 Forza 5 aqui, ó 137 versus 98 Olha só Red Dead Redemption 2 105 versus 95 Aqui a gente tem um comparativo De alguns jogos, ó É só vocês pausarem que vocês vão ver Enfim, é claro que o nosso Ryzen Ele vai ganhar Porém, olha a diferença de preço, mano Um Ryzen de 400 Versus umzinho de 50 conto, velho Então se a gente for olhar Nessa questão Vale sem a pena ainda, tá Pra o cara que Tá realmente procurando Enxugar ao máximo Os gastos, tá É uma opção bem interessante Por exemplo, o 2620 V3 Com 16GB de memória E uma placa mãe Tá saindo 600 reais Olha só O 2640 V3, cara Tá saindo 96 reais E esse aqui Ele tem 8 núcleos 16 threads A gente faz diversos vídeos já Sobre o 2640 V3 E é um processador bem interessante Pra quem quer fazer live stream Tá? Pra quem vai Streamar Pra quem vai fazer edição de vídeo Inclusive o editor de vídeos, né O Paulo Que vai editar esse vídeo Ele tinha o 2640 V3 E a gente fazia as edições aqui do canal Tranquilamente Em 1080p Aí a gente foi pra 4K Demandou um processador melhor A gente hoje tá editando aí Com um 3700X Um Ryzen, né Então assim O ponto positivo Que a gente ainda tem no Xeon É que ele entrega um desempenho bom E tem um preço bom Beleza Só que Esses processadores Xeon Sejam um 2620 V3 Um 2640 Um 2670 V3 São processadores bons Eles tem placas mães compatíveis Tem memórias compatíveis Beleza Tudo bonitinho São processadores bons e baratos Porém Quando a gente fala de desempenho Eles tem várias limitações Que Hoje em dia A gente Tem uma certa necessidade Galera Por exemplo Hoje a gente já consegue encontrar Um Ryzen 5 3600 Por faixa aí De 500 reais Olha esse 582 Mais um desconto de 12 reais Um Ryzen 3600 Ele é um processador Muito mais muito forte Do que qualquer um desses Xeons aí Ele tem um clock altíssimo Ele vai funcionar muito bem Nos jogos atuais Por quê? Porque ele tem uma litografia Mais recente Ele tem esse clock mais alto Que é um problema nos Xeons Os Xeons não tem clock alto E tem muito jogo aí Que faz total diferença Mesmo esse aqui Sendo um processador Que tem 6 núcleos 12 threads Ele vai ganhar de Xeons aí Que tem 20 barra 30 20 barra 40 10 barra 20 Entenda Nessa questão de núcleo e thread Porque o processador Ele tem uma litografia mais nova Ele é um processador Muito mais refinado Do que os Xeons Os dias antigamente Então assim Hoje a gente consegue montar Um computador muito bom Com o Ryzen E sendo barato Tá? O Ryzen 3600 Hoje saindo por 500 reais É uma opção muito boa E olha isso mano A gente tem aqui Uma placa mãe B550 Tá? Soio Por 350 reais Memórias aí 16 GB Dois pentes de 8 Saindo por menos de 300 reais Ainda tem um cupomzinho Com RGB 3200 MHz Então hoje cara Montar um PC Ryzen Tá muito acessível Um Ryzen 3600 Que custava mais de mil reais Aqui na AliExpress Hoje tá 500 contas Uma placa mãe 300 Aí memória 200 e pouco Beleza Yuri Vai sair mais caro Montar um combo Ryzen Com certeza Porém galera A gente já tá falando aqui De produtos muito mais refinados Muito mais atuais E que vai ter uma revenda Muito melhor Então se você compra esses produtos No AliExpress hoje Na hora de revenda Você não vai perder dinheiro Você vai na verdade ganhar Porque você tá comprando mais barato Do que o comum Quando a gente vai revender Aqui no Brasil Entendeu? Então tipo No quesito dos Ryzen Hoje já estão muito mais acessíveis Do que antigamente Então hoje Eu só compraria Os Ion Se eu estivesse com um orçamento Muito limitado E eu não pudesse gastar Porque cara Hoje O Ryzen Além de estar barato E ser atual Justamente por ser atual A gente tem uma margem de upgrade Muito grande Então vamos dizer Que você compre Um Ryzen 3 e 600 Por 500 reais E você demande Mais desempenho no seu PC Você já tem uma placa mãe aqui Por exemplo Essa B550 Que ela vai funcionar Com outros processadores Muito mais fortes Então por exemplo Eu posso pegar aquela placa mãe E colocar um Ryzen 7 5700X Que é um processador Muito mais forte E eu não vou precisar Trocar de placa mãe É um processador mais caro Beleza Mas ele tem um desempenho Muito forte É um processador top Da gama dos Ryzen A gente pode optar também Por um Ryzen 5600G Que é basicamente Acima do Ryzen 3 600X Só que ele tem A placa de vídeo integrada No nível de um RX 550 Então a gente já não precisaria Comprar uma placa de vídeo Nesse caso aqui Então cara Se a gente for montar Um PC Xeon Beleza A gente vai gastar menos Só que a gente não vai ter Essa margem de upgrade Essa coisa De ter um produto Muito mais atual Muito mais refinado Com novas tecnologias E que ainda vai ter Um upgrade Por muito mais muito tempo O Xeon Você vai ficar limitado É uma realidade Por exemplo O máximo que você vai conseguir chegar Vai ser Sei lá No Xeon V4 Um 2680 V4 Que em jogos Ele é um processador bem limitado Em atividades como Renderização Edição de vídeo Livestream É um processador bacana Porém Para jogos Ele é muito limitado Ele vai ficar abaixo De um Ryzen 3 600 Sendo que ele custa Na mesma faixa Então assim Na minha visão Hoje eu só compraria Xeon Se eu fosse comprar Um processador mais barato E eu quisesse Economizar bastante Por exemplo O 2620 V3 Um combo com ele Pode ser uma opção interessante O 2640 V3 Com uma placa mãezinha De R$300 Olha o combo Que a gente consegue fazer Pega umas memórias 2X8 Por R$200 E fica um combo bem legal Esses dois produtos Ou esse produto Com uma placa mãe melhor Essa aqui Ou até mesmo um combo R$600 O combo já de processador Placa mãe E memórias 16 GB Nesse caso Vale a pena sim ainda Porém A gente tem limitações Até na GPU Esse combo aqui Eu indicaria para alguém Que vai comprar Uma placa mais custo-benefício Uma placa mais barata Por exemplo Uma GTX 1060 de 3 De 5 ou de 6 GB Agora para o cara Que vai meter um RTX Ah Yuri Eu quero rodar no Ultra Eu quero comprar um RTX 3060 Um RTX 3070 Sei lá Um RX 6600 XT Aí eu já não indico Vocês diziam Eu indico vocês de Ryzen Ou até desses processadores novos Da Intel Que são os Intel De 12ª geração 312 100F 12400F É claro que são produtos Mais caros Mas eles são muito mais refinados E muito mais atuais Então quando a gente vai falar De upgrade De atualidade É muito mais sentido Você investir no Ryzen Agora se você quer economizar Ao máximo Montar um computador Extremamente barato Ainda é uma opção sim Você comprar o Xeon Tá Esses combos aqui Esses íons mais baratos Ainda valem muito a pena Só que aí é aquela questão Coloca todos os pontos na mesa O que você quer Você quer economizar ao máximo Você tá precisando Tipo economizar Você não tá com essa grana toda Pra montar um PC Beleza Agora se você pode investir Um pouquinho mais O Ryzen vai ser uma opção Muito melhor Não só o Ryzen Mas até os próprios I3 e I5 Da 12ª geração da Intel Que já vem com o PCI Express 4.0 As tecnologias mais novas E estão muito bons Em relação a desempenho E também preço Beleza Mas galera Eu acho que é mais ou menos isso Tá Xeon ainda vale a pena sim Se você quer economizar ao máximo E se você vai utilizar Uma placa de vídeo barata Um GTX 1060 Um GTX 960 Ou até mesmo Um GTX 960 Ainda vai Beleza Em tarefas como Jogar em 4K Até mesmo Um Xeon 2640 V3 Ele vai levar uma 3060 Por exemplo Talvez uma 3070 Só que Ele vai ter suas limitações Em outras resoluções Então Se você for Colocar na balança Tudo isso Você vai investir mesmo Num PC Cara Vai de Ryzen Se você vai Economizar ao máximo O Xeon Ainda pode ser uma opção Beleza? Galera Conto muito Com a força de vocês Vamos bater os 100 mil inscritos aqui Ainda essa semana Meu inscritos Deixa aquele likezão Monstruoso Para ajudar nós Ajudar o Yurizão aqui A crescer no canal Na moral Me ajuda aí Vamos bater os 100 mil Manda esse vídeo aqui Para sua mãe Para o seu cachorro Para o seu amigo Para a sua namorada Para o seu namorado Manda para todo mundo Para a galera Se inscrever no canal Na moral Se inscreve no canal Kill Pega aqui Kill Se inscreve no canal Do esse brother aqui Se inscreve Porque ele vai bater 100 mil inscritos Conto muito com a sua força Meu querido Compartilha aí Para a galera Se inscrever aí Beleza? Para bater essa meta de 100 mil Chegar a plaquinha aqui E nós botar na parede E nós vamos fazer um churrasco Você está convidado Para o churrasco do Yuri Rangel Yuri Tech Que nós vamos bater 100 mil inscritos O churrasco é por minha conta Beleza? Então tamo junto galera Deixa aquele likezão monstruoso Não se esquece Que está rolando sorteio Do canal Especial de 100 mil inscritos E Os links desses produtos Que eu mostrei Vão estar na descrição Opções aí de Zion Opções de Ryzen Vai comprar Comprar na descrição Para ajudar o Yurizão aqui Beleza galera? Tamo junto E eu acho que o Zion não morreu Mas A gente também tem opções Bem interessantes hoje no mercado Que podem valer mais a pena E aí